Se você deixar o like em 3 segundos e comentar Homem-Aranha, nessa nova série, você vai ganhar um super coraçãozinho no seu comentário em 3, 2, 1... Conseguiu? Então agora fica com o vídeo! Acordando, acordando, acordando... Ai, 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 esse despertador é muito chato! Ai, tá, ai, 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 pera, será que eu acordei bem na hora pra ir pro acampamento? Ai, esse mundo, ai... Bem que eles podiam melhorar essa atmosfera, olha só como é que tá ruim! Tá tudo cheio de vapor verde aqui pra cá, é só porque a gente mora perto de uma fábrica de portais. E meu pai trabalha uma dessas! Tá, tudo bem, deixa eu aqui, deixa eu colocar minha roupa de aqui, beleza, ok, 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 ok... Agora eu tô com a minha roupa. Hoje eu não vou jogar computador não, porque eu tenho que ir no acampamento já, eu tô com minhas essências de maçã, meus cubos de carne frito... Deixa eu ver aqui, cadê meu pai? Papai! Ah, filho! Pera, você tá mexendo nos portais? Sim, eu tô mexendo nesse super portal! Pera aí, você tá... Você não vai falar pra onde é o portal, né? Você já viu eu falando pra alguém aonde vai os meus portais? É por causa da sua empresa que não pode falar, né, os portais, né? E que vocês usam pra transportar minérios de outros planetas, não é? Sim, é uma coisa muito secreta, filho, então eu não posso te contar. Nem o nome do planeta? Não! Eu posso te contar uma coisa! O quê? Eu posso te contar que esse portal vai levar pra um lugar super secreto! Super longe da terra? Ah, não posso falar com a distância! Tá, tudo bem, tudo bem! Mas então, pai, eu posso te ajudar? Ah... Pode, você pode pegar café pra mim! Ah não, papai! O quê? Você não pode me ajudar com o portal! Tá, então eu vou... Eu vou no acampamento com meus amigos, então! Tá, mas e meu café? Seu café você busca, tem ali uma cafeteira automática! Ah, mas ó, filho... É só você falar café e ela sai... Café! Ah, então fala pra mim! Cafeteira, sai café! Ah, tá! Depois, daqui a pouco eu vou... Tchau, pai! Eu vou indo com o meu hoverboard, tá? Tchau, filho! Boa sorte! Tá! Ai, ai, ai! Só que me falta... Aqui... Pera aí, deixa eu ir lá pra baixo, elevador automático... É pra cá, aqui, ó! Pronto! Ativando o elevador automático antigravidade! Ai, 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 ai! Pronto, beleza, beleza! Consigo ver tudo... Consigo ver que tem um carro por ali? Ok! Desativando o antigravidade! Hum, pronto! Olá, você tá indo... Quem é você? Ah, eu sou o Trevor, do número 742! Tudo bem, pode ir! Ai, beleza! Tô indo! Ai, que legal! Eu vou usar meu hoverboard! Olha! Olha só que legal meu hoverboard! Tá, vamos indo! Jou! Ele é muito maneiro, esse hoverboard! Ai, eu quero sair desse lugar tóxico aqui... Ui, é nojento esse lugar aqui! Tá! Vou chegar até lá! E eu já... Ai, tô indo! Ai, tô chegando, gente! Tô chegando, tá? Só pra avisar! Eu tô chegando no horário! Tô te esperando! Tamo aqui! Faialinho, ouve! Tô chegando! Tá bom! Tô fazendo frango! Tô fazendo franguinho! É, e vem logo, porque o Faialinho quer fazer frango! Eu quero fazer bacon! Calma, 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 calma! Tô tendo que abaixar aqui, pera! Eu não lembro como é que abaixa! Como é que abaixa o meu hoverboard! Ah, pergunta pra sua inteligência artificial! Inteligência artificial! Como abaixa o hoverboard, inteligência artificial! Não está no meu código! Esse hoverboard é nova geração! Tá, eu vou descer por aqui, então, que pronto! Funda, Trevinho! Pulha! Pronto, beleza! Tocou o bome! Pronto, pronto! Meu function! Pronto! O Trevinho chegou! O Trevinho chegou! Cheguei, chegou! Depois de... Trevinho... Trevinho, fala pro Faialinho que fazer bacon é melhor que fazer frango! É verdade! Cubos de frango é muito melhor! Mas... Frango de proteína! Mas eu ouvi falar, sabe o quê? Hum? Que o Kim, o vizinho, sabe? O vizinho meu! Aham, sei! Ele tem frango de verdade! Ele não tem esses aqui feitos pra impressora 3D! Pera! Frango de verdade? É! A família dele... Existe isso! Existe! É sério! Tipo, eu pensei que tinha sido parado de feito esses clones de frango, sabe? Hum, eu acho que ele nem tem! Não é de laboratório! Não, não é! Não é feito em impressora 3D! Porque, sabe? Todos esses cubos agora de frango é feito com impressora 3D, né? É! Só falta falar que aquela parede também é de impressora 3D! Essas barricadas também! Provavelmente ele é feito de carbono, né? Ah! Esse aqui é aquele lugar... Pera! Vocês tinham que vir bem no lugar onde fecharam por causa que aconteceu alguma coisa aqui, pelo que parece, não é? É claro que sim, Trevinho! Aqui é um lugar super sinistro! E em lugares sinistros sempre acontece alguma coisa! É coisa que tem essa barreira? É lógico, né? Essa barreira aqui é tipo, impenetrável, ó! Tu, 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 tu! Não dá! Ó, deixa eu... Na verdade, eu consigo penetrar! Na barreira? Nem com isso aqui! Dá, mas... Vocês não querem comer aqui antes? Eu tô trouxendo até minha bússola pra não se perder! Não, Trevinho! Porque eu tenho isso! Vamos explorar a caverna! Vamos explorar a caverna! Pera, como você conseguiu isso? Isso é um material aquele tipo, anticarbônio? Lembra que o nosso pai trabalha naquele negócio de portal? É verdade! O meu pai, o seu pai e do Faialim também, né? Eu peguei isso escondido do meu pai! Mentira! Aham! Isso daí que quebra qualquer coisa! Até o portal que eles estão fazendo! Eles usam pra minerar em outros planetas, não é? Qualquer coisa... Qualquer coisa! Eu posso quebrar até o tênis do Faialim! Pode fazer uma caverna pra nós? Pera, você consegue quebrar o novo tênis da Nike em quebrava o dele? Não! Consegui, não quer ver! Não, 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 não! Meu tênis não! Tá! Não é melhor ir de dormir, comer alguma coisa com outra história? Não! Não! Vamos logo! Vamos entrar logo! Ah, mas e se tiver alguma coisa, um bicho assustador aí dentro, sei lá? Vai, o fim! Vai, vai, vai! Só se você quiser ficar ali, a gente conta pra escola inteira que você foi medroso! Não, não! Tá bom, então... Olha como se faz! Caraca, você quebrou essa coisa de carbono? Abriu mesmo! Que legal! Caraca! Ó, mas tá cheio de aviso que não é pra entrar aqui, ó! Onde que não é pra entrar? Aqui, ó, essas placas aqui, tipo... E se eu entrar? Essa caverna é fria! Cadê vocês? Ah, vocês estão aqui! Ah, eu não sei se eu vou entrar... Nem precisou abrir uma caverna, já tinha uma... Eu tô com frio mesmo, ai, que frio! Vai na frente, ô, fã! Que que essas coisas aqui, verde aqui? Ai, eu acho que deve ser alguma coisa que não pode encostar! É, é bom não encostar, isso aqui parece... Ai, que malhava! Isso parece gozimento! Pera, que tipo de líquido azul é esse aqui? Não! Não encosta! Ai, não vou continuar não, gente, eu acho! Eu acho que eu vou voltar! Vou falar pra todo mundo que é medioso! Ai, eu tô falando que isso aqui vai dar coisa... Ai! Isso aqui me queima! Essa coisa azul! Pera, você encostou nisso, credo! Foi sem querer! Já tô aqui na frente, não tenho medo! Ai! Já tô aqui na frente, o ovinho também! Eu vou chegar primeiro! Tchau, trevinho! Ai, não, pera, mas olha só, tá caindo até pedra! Olha, olha esse aviso aqui, o fim! Olha, olha, eu tô falhando com você! Isso daí quer dizer não ultrapasse! Mas então, não é pra ultrapassar, então! Ah, mas eu quero o viretão! Não, olha só, eu tô curioso! Olha que espinho, olha que forte! Curioso, curioso! Ah, de novo, aquele... Ó, outra parede de carbono! Isso aqui significa que não é pra entrar! Mas você acha que eu tenho uma segunda ferramenta pra outra parede de carbono? Ah, não! Uma mais poderosa! Uma mais poderosa do que todas! Olha só! Tá escuro aqui, né? Lógico que tá! Então, ó, agora tá com grade! Agora podemos voltar, né? Ei, fomos corajosos! Sério! Tira, vou tirar! Vou tirar foto com o meu óculos! Pronto, olha aí, ó! Pronto! Olha lá, trevinho! Parece que tem um coiso lá atrás! Pera, o que é aquela coisa? Vocês querem descobrir o que tem lá? Olha, se ninguém entrou aqui até agora, significa que é algo perigoso, né? Então nós podemos entrar! É isso mesmo! Se ninguém entrou aqui, a gente tem que ser os primeiros! É! E se a gente descobriu, aconteceu o que é super legal, que ninguém nunca descobriu na vida! Primeiro, primeiro, primeiro! Sabe o que é que ele fez lá em cima, ouviu? Eu sei, mas é muito legal! Vai! Entre, entre, entre! Eu tô falando que não vai ser legal! Você vai pro lado mesmo? Eu vou! Tá, beleza! Eu vou tirar isso aqui, pronto! Ah, não! Pronto! Beleza! Mais líquido azul! Mais líquido azul aqui, olha só! Mais aqui! Eu nunca vi esse líquido na minha vida, parece um suco! Olha! Um monte de tipo, computador! Hum, pera, tem muita tecnologia aqui, que legal! Olha quanto líquido lá embaixo! Pera! Pera! Pera, pera, o Ovinho! O Ovinho! O quê, o quê, o quê? Olha aqui pra cima, parece um tipo de tubo que tá vazado! É verdade! É um líquido estranho azul que veio daqui! Não cai lá embaixo, o Ovinho! Eu acho que não é bom tocar nele, porque olha o que ele fez aqui embaixo! E aí parece que ele correu tudo aqui! E... Olha lá, caiu um tipo de, sei lá, de tanque aqui em cima Tem vinho, tem pessoas aqui Eu sei que tem, eu tô vendo Não são tão pessoas, né? O que aconteceu aqui, será? Eu não sei, mas a gente tem que tirar muita foto disso e mostrar pras autoridades Pera, eu tô tentando tirar com o meu óculos aqui Pera, 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 tira de mim aqui, ó, tira de mim aqui na nave Beleza Eu também, eu também Vai, pera Tem alguns papéis escritos em algumas coisas, só que eu não entendo muito bem Tá em linguagem arconiana, que é uma raça alienígena É, arconiano é difícil mesmo Tchau E essas portas? Eu não consigo acessar Eu também não Uma abriu aqui Tem uma aberta? Como o vinho passa ali, ela abre Entendi, todas que estão, tem um monte de porta com uma luz apagada A única que tá acesa é essa aqui Mas não tem nada pra ela Pera, pera, mas se é a única porta que tá acesa, o que que deve ter por dentro? A gente já viu coisas bizarras demais Olha a travessela, olha lá Eu já sei que deve ter Hã? Deve ter muito dinheiro Dinheiro? É, mas por que que as pessoas já saem tão prestes em deixar as cadeiras, as mesas, tudo bagunçado E esse tanque aqui, estranho, aqui, caído, quebrado É verdade Já sei, pode ter uma super... uma super... um super tênis novo É verdade, podia ser uma fábrica de tênis, né? É verdade É verdade É, mas por que que o tênis teria que usar esse material azul todo, o ácido? Ué, o tênis do Firely é indestrutível É, e é azul, né? Pode ter alguma coisa a ver Firely, você tem alguma coisa a ver com essa indústria, com essa fábrica, esse laboratório Não Como? Como você fez isso? Olha só, é só passar a mão na parede, ó Que legal, vou entrar Alfinho Vou entrar Espera, deixa eu entrar Sua vez, passa a mão na parede Na esquerda? Na direita Na direita Na esquerda Ah, isso Mais tanques daqueles Caraca Não, mas olha só, Alfinho, espera Tudo quebrado, tudo rachado Um tipo de... Cuidado, tem aranhinhas Tem umas aranhinhas aqui Ai, eu tenho medo de aranha Eu não gosto de aranha também Nossa, mas olha só Parece que daqui vem aquele líquido, não parece? É verdade Mas ainda parece Parece que tá trabalhando isso aqui ainda, ó Será? É, mas as pessoas... Olha lá, cheio de tênis de aranha de novo Esse lugar tá dando medo Eu quero ir embora Vamos embora agora, então? Vamos Tô indo Não Mas tu parece que tá conectado a alguma coisa O que que é... De onde tá vindo esse cabo azul aqui? Ó, ele sai daqui Uhum Passa aqui Vai pra... Vai pra baixo Uhum E vai... Ai, ai Que coisa é aquela? Impressão minha É uma aranha É uma aranha gigantesca Pera, será que foi essa aranha gigante que derrotou todo mundo aqui? Eu não sei, mas parece que aquele líquido tá saindo dela E tipo, tá vindo pra cima E meio que eles estavam estocando esse líquido Que estranho Muito estranho Tem uma aranha aqui pequena Onde? Aqui É, mas parece que elas são inofensivas Mas... Pera, será que tem alguma coisa a ver com essa aranha? Isso? Isso aqui, o que que é? Eu não sei Hum... Que tal você quebrar com o seu coisa lá? Tem certeza? Eu vou tá bem perto de tu, tá? Pode quebrar Eu vou quebrar então Um, três Dois O que que tem isso aí? Ah, 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 ah Corre, corre, corre Não, não Ai, me picou um Ai É sério? Ai, 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 ai Eu Fogi um fio, foge Fecha Não, não, não Não, não, não Ataca, ataca Consegui fugir, consegui fugir Sai, sai Ai, 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 também Pegar ela, pega ela, pega ela ao fim Ataca elas Ninguém ficou Vocês Pegamos, pegamos Não, não Eu não Eu não Ai, tá considerado comigo não Ai Elas te pegaram? Tem uma picou Acho que a gente precisa de um médico, acho Tem uma aqui pro médico Tem uma aqui pro médico Mas você ia falar pra ele Que você veio na super fábrica? Ai, ninguém Ai, isso Eu tô bem, Truvinho Ai Eu acho que a gente tem que ir embora Eu acho De uma vez por todas Ai, ai, ai Tá fazendo aí Truvinho Eu ia pra você Você tá grudado na parede Sem uma coisa Para, Truvinho Eu falei que não era pra gente vir aqui O jeito é que a gente ir embora Vocês ficaram pequenos, né? Você que tá grudado na parede Ai Como? Porque tu tá na parede Ele Ele tá com os poderes da aranha Eu tô no teto Não anda com a cabeça na parede Eu tô no teto Não Eu tô com a mão Filma tudo isso com o meu óculos Não, não filma isso aqui Pera Quando aquela aranha me picou Parece que eu fiquei assim Ah, eu também quero Não, 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 não Próximo Vai, vai Eu também quero Vou lá Vou lá Cadê a aranha Não tem mais A gente derrotou todas Ah Vou pular no líquido então Não, aquele líquido pode ser perigoso Pô Não, não Cuidado Cuidado Não toca nisso Pera Vamos testar uma coisa antes Pra ver O que acontece com esse líquido Vamos ver Vai, 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 vai Deixa eu tomar um golinho desse líquido Eu acho que é bom vocês não tocar nisso, hein Eu tenho uma ideia É O que é que tu vai fazer, ovinho? Vamos embora, né? Eu vou embora, né? Pera Mas eu sinto que eu consigo fazer mais coisa, parece Tipo o quê? Cuidado Cuidado Ovinho Tu tá bem? Tu tá bem Eu tô Ai Antes Você tá bem, você tá bem, ovinho? Eu tô Parece que sim Nossa Que susto Mas ovinho O que é? Olha isso aqui Eu solto a teia de aranha Ah, eu também quero poderes Ah, tu tá com poder agora e nós não Sim, mas a gente A gente tem que entender que isso aqui foi um lugar muito perigoso Não se deve vir nesses lugares assim, entendeu? É, eu percebi Se aquelas aranhas tivessem atacado Ah, isso aqui é nojento, ovinho Para de pegar isso aqui na mão Eu vou estudar isso depois Tá Então aproveita e estuda isso aqui também, ó Ó Pronto Tá bom, vou estudar Mas, ovinho Oi Vamos prometer e não contar pra ninguém que a gente veio aqui então, né? Não, não, não Não vou contar pra ninguém, eu prometo Se tiver, tá Vamos pra casa de uma vez? Vamos, vamos já Amanhã a gente Tá muito perigoso Amanhã a gente se encontra, sabe onde? Aonde? Na loja de brinquedos, tudo bem? Tudo bem, tchau Eu não acredito que eu tô com esses poderes Eu vou pra casa, mas eu tô com medo Tchau